e aí e aí beleza galera você tá linda viu opa quer que eu saia aqui lindinho não não eu vou parar já vamos botar vamos tá não eu já parei já não eu monto aqui lindinho não é porque pô tá acho que eu tô com muita saudade não é bom vamos jogar o seguinte não não é